Vambora negada! Battlegrounds free for all Vambora É livre para todos? Vocês pularam já? Eu pulei aqui e não fico totalmente aleatório Ah, queridos, vocês que não estão entendendo nada, a gente está jogando o Battlegrounds No modo solo está eu, Iona, estéreo, castanhar e acho que o Drizzy só carregou E a gente não vai jogar junto, a gente jogou solo, então a gente vai tudo só se trombar e se matar Essa é a fita E aí E aí Giona já matou um, filho da puta Tá de carro O cara tava no paraquedas, só fiquei esperando ele cair pra passar um porcinho Ah, eu caí num pico muito merda, mano Ah, buguei Putz Putz Ah, mano Ah, velho, não creio, mano Consegui sair, boa, caralho Porra, que vacilo, velho Aí, Aninha, depois daquela kill que eu fiz hoje, toda a partida agora eu tô de pistola Pulando e atirando Preciso dar uma jogada no COD Nunca mais vou sentar uma daquela, filho Ai, caralho, tem duas munição de SCAR aqui Mas eu não tô achando a arma aqui, merda Vou pegar uma munição, não vou conseguir pegar outra Ah 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 Toma Boa Ah 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 A KM ou a SCAR é melhor? Caralho! A SCAR, SCAR sem dúvida mano, bem mais estável, bala dá dano pra caralho, a K é bom pra dar uma snipada, às vezes você pega tipo uma mira 8 vezes perdida, tá ligado? E não tem arma pra colocar, você coloca na capa, a KM ou 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 a KM Se drize Nutella, aí não rola, né? Puta, queria uma Nutella agora, hein, mano? Puta, também queria uma Nutella. Mas onde você tá indo dormir cedo, mano? Cedo? É quatro horas da manhã, mano. Então, é cedo. Feriada, manhã, trouxa. É, feriada, porra toda. Gente, tudo aqui. Todos os seus amigos, mano. Pra não dizer que tem todos, só o Dodoro não tá aqui, porque o Dodoro é uma celebridade aqui em São Paulo. Amanhã tem que ficar o dia todo sem comer carne. Tô me preparando aqui, já. Ah, vai tomando soco, maluco. Caralho, eu sei... Eu comei a carne errado, então eu não vou comer carne, tá, pessoal? Mas só falando aí. Aprendi a fazer um tibone, velho. Nossa. Um bone ter? É. Na moral, castanhari. Você ia querer dar pra mim se eu cozinhar esse tibone pra você, mano. Eu já quero ser um cozinheiro. Então, imagina cozinhando. O bagulho fica louco. O bagulho fica louco. Mano, chovendo. Com a área aqui no meio, certo? Com certeza que deve ter cara snipando pra todo lado, né? Nossa, pode crer. Já deve estar insuportável. O avião passou exatamente em cima de onde a gente tá aqui. De onde, né? Quer dizer. Eu já matei um trouxa aqui. Quer dizer, né? Eu não sei onde vocês estão. Não. As vezes não vão me achar porque eu tô... Quando eu vou jogar assim, eu jogo em spot aleatório. Eu não caio na furdúncia, não. Não vale a pena, mano. Solo se você cai no furdúncio, você mata dois e morre pra terceira. É impossível você... Passa-me na boca. Olha ali, olha bobão, 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 bobão. Ah, escapou, brother. Sério? Ele vai voltar. Escapou, brother. Ele escapou, meu. Vai tomar no seu cu. Por que você não tá vivendo com a gente? Se inscreve no meu canal lá, eu tô voltando com o Badrissi. Olha pessoal, o Badrissi não participou dos vídeos agora. Vocês têm a prova, eu acho que é porque ele não quer. Eu quero dormir cedo. Esse papinho de carne aí. Papinho de carne? Colocou para dar carne? Pô, mas será que não abre, mano? O quê? Churrascaria? Será que churrascaria? É. Abre e dá desconto. Não, é porque não pode comer carne, né? Abre e dá desconto, filha. Abre e dá desconto. Dá mesmo, dá mesmo. Amanhã é dia de promoção na churrascaria. Inclusive, eu não sei mais se eles estão fazendo isso. Porque a galera descolou. E... Não é possível. Eu não errei esse tiro não, velho. Opa, Chief. Vamos lá com o Mazar. Com a Bento. Com a Bento. A gente faz uma pegadinha. Jogar na Bento. Pegadinha? Prank. Prank da viu no YouTube, hein? É, tem uma chance de querer jogar na Bento todo mundo. Eu errei 20 tiros de sniper num cara que não me viu. Eu tô nesse nível de gameplay. Tá lindo. Esse jeep que passou atrás de mim aqui não me viu. Caralho. Davi. Sai Minelo. Cidriz é louca. Esquidriz é louca. Ela mexe comigo. É o gordo perfeito que tem a receita pra comer pra caralho e é por isso que ele é gordão. É gordinho, ele é gordinho. Driz e boludinho. Não importa o que seja na batalha, o Driz sempre gosta de cerveja. Esse Driz é gorda, quando todo lado ele come uma... A M16 é boa? A M16 é boa, mas a SCAR ainda é melhor. Deixa eu contar a minha história. Conta aí, conta aí. Quando eu era criança, eu era mocha assim de gril, né? Aquele tipo que aparecia até a costela. É, o Magrelão. É, o Iona com certeza era um palitinho. É, eu era tipo Iona, só que criança. Aí, mano, qualquer um que falou que eu tava gordo já ficava muito e já tinha vontade de chorar. Serião? Hoje as pessoas falam assim. E hoje as pessoas falam que eu sou gordo e eu tenho que aceitar, mano. Não tem que aceitar, não. Você tem que agradecer. Gordo, o gordo já tá no nível ainda leve. Nossa, caralho. Peguei pesado agora, desculpa. É muito tempo do castanhário aqui. É foda. Olha, pessoal. Se ele realmente chorava quando a gente chamava ele de gordo, oficialmente o Driz nunca mais volta no STS. Acredita que o Driz chora? Alguém puxa o Driz aí, pessoal. Eu não gosto quando ele sai. Sendo esse gordo, ficou o dia todo fora e agora não quer ficar aqui. É, depois fica lá. Oh, não me chama pra gravar. E tem uma galera que acredita. A galera fica lá. Oh, Pati, não chamou Deus pra gravar. Caralho, eu tô sem capacete até agora, velho. Não enxerga nada nessa chuva lá. Esse negócio é muito ruim, mano. Joga os frames do jogo lá em baixo. A única parte boa da chuva realmente é o barulho, né? Você pode se locomover mais tranquilão assim. Ela passa completamente o som. Esse é um filho da puta muito fodido. Esse filho da puta sou eu. Eu tenho um colete nível 2, uma mochila nível 1 e uma arma. E é isso. Outros rumores. excuses, gente. Que saiu muito bem? Puta gente ver nelevez muitopackado CKKK. Ião papierar para ficar lá fora. Então eu sei lá. Não dá pra ligar, rodar a ligadura aqui? Até um ponto de energia dá, aí depois você tem que rodar energético que ele te healer. Caralho, que parte da merda brother, eu não matei ninguém. Eu joguei uma assim na live hoje também e consegui chegar até o penúltimo círculo. Eu tenho certeza que eu vou chegar nas últimas também, mas o foda é que na hora que for pra trocar bala eu vou emocionar. Vai me tirando, vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Ai, caralho, precisava achar um loot decente, brother. Vocês não vão imaginar onde eu já tô, filho. Deve estar no banheirinho, escroto. Certeza, mano. Certeza. A gente vai abrir um banheirinho e vai ser o Star Wars de dentro com uma 12. É muito cuzãozinho, sabe? Vem a ponta lesta de montar negros e brancos. O galhinho fala tanto de ficar no hospital, o pai está ao lado. Ah, será que é o meme dele? Ah, é um capacete. Só por Deus, mano. Meu jogo tá tão ruim que eu tô feliz que achei um capacete nível 1. Situação. Tem um carro ali num lugar que não spawna. E já fechou o círculo duas vezes e o cara não saiu do lugar. Eu tenho certeza que deve ser o estéreo no banheiro. Ele tá no banque, hein? Esse carro aqui, tem ele no banque. Só que eu acho que ele é próprio. Essa 5,5 milímetros é boa? 5,5 milímetros? Watch? É. Tem que correr essa não, Castanho. Ah, não. Isso é a munição, pô. É esse cara. É esse cara. É esse cara. É 5.56. Ela é a melhor metralhadora do jogo, mano. É muito noob esse Castanho, né? Não sabe o nome das árvores. Ah, você pode, porque você é lindo, Castanho. Nós estamos só topo. Ah, eu não consegui ficar parado nesse jogo, mano. É uma agonia tenebrosa. Vai te afo aqui. Não, mas eu não consigo mesmo, mano. Quem tá vendo meu vídeo aqui... Ah, você sabia, filho da puta. Não, quem tá vendo meu vídeo aqui tá vendo. Eu não consigo ficar parado, mano. Eu tenho que ficar luteando. Eu tenho que ficar dando um rolê. Preciperativo. Pior que assim, não dá pra ganhar não, mano. Pra ganhar esse jogo, você tem que ser... Tem que jogar na moralzinha. Nossa, eu não acredito que eu não matei o cara. Não acredito. O Castanho já foi pro lixo. Matei o Castanho. Não, foi não. Foi o Periclex. Matou o Periclex. Matou o Periclex. Aqui na senhora eu tava muito feliz. Eu não ia nem a frente, malucos. Olha o tio, já percebeu que eu ia me matar por esse lado. Eu tava tentando me apontelar aqui. Morte o medo, tio. Dá pra expectar, mano. É, então. É que não dá pra expectar, né? Esse modo Free For All que a gente inventou, né? É isso tudo isso aqui, não dá. Será da hora se desce. Nossa, isso é muito nice se desce. Ou pelo menos uma visãozinha do mapa, né? Pra você saber, tipo, quem tá perto, quem tá longe. Vai ser muito legal. Ah, mas aí ia ser foda. É, porque aí os caras iam caguetar, né? Tipo, você entra cinco caras na solo e um cagueta pro outro. Primeiro que morrer, cagueta pra todos os outros. O Drizzy tá com frio. O Drizzy tirando minha roupa. O Drizzy é louco. Ai, meu Deus. Puta, que pariu. Pior que o círculo fechou todas as vezes em mim, velho. Eu juro que eu queria estar caminhando pelo jogo, caçando itens. Aqui é nada, esse aqui é só o glamour. É, foda-se. Eu vou ficar aqui agora. Caguei pra vocês. Dá uma dica aí, Oni, de onde você tá? Fala só as letras, vai. Iona, Iona. Oi? Não se reprima. Dá uma dica aí, letras, vai. Onde você tá? Eu falei A, foi mal. Falei que tu tá. F e L. F e L? Então a gente tá bem longe, Oni. Fica tranquilo. Eu tô GM. Vai, Serrinho. Fala tu. Ah, Serrinho, não mente, Serrinho, porra. Sei que você não tá no E9. E9, 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 K8. Caralho, mas você vai dar exatamente a posição? Caralho. Pois é, porque eu já vou morrer aqui, porque eu vou dar puta atrás da árvore e não sai. E9, K8. Eu tô muito longe. Nossa, mas você tá fora do choque? Tô. Ah, amiguezão. Também, ó, fica se escondendo igual um rato. Ó, tem um cara de carro aqui passando perto de mim agora. Mata ele ali no carro. O cara tá metendo louco, né, gente? Pode passar. Pode passar. É, Iona. Aconteceu o que eu imaginava. Ah, tem mais um. Filho da puta. Filho da puta, você tá muito perto de mim. Você tá muito perto de mim, porque eu escutei em tiro e o cara morreu. Sério? Não pega de costas não, hein, Pati. Não, 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 não. Se eu te ver de costas, eu vou gritar Iona, atrás. Caralho, é quase... Agora eu viro um X1 com o Iona essa porra aqui, foda-se. Caguei pro resto da partida. Quero só matar o Iona. Nossa, mano. Caralho, velho. Tá, eu aguento. Com o estúdio aqui dá pra aguentar, não dá? Dá, dá, dá. Dá sim. Eita, é agora. Se não for agora, não é nunca mais, filho. Eu acho que eu vi o Iona, velho. Só pode ser ele. Só pode ser ele. Ele tá no meio das árvores. Não tá no meio das árvores, Iona? Pulando? É? Não, não, não. Eu não vou, não vou, não vou, não vou. Calma, calma, calma. Vai onde, querido. Você vai onde eu quiser. Como eu quiser. Para de se mexer, Iona, seu filho da puta. Será que fui visto? Será que não deveria ter entregue minha posição desse jeito? Vi... Ah, virou da puta, menino, virou, virou. Caralho, eu te odeio muito, eu te odeio muito, Iona, seu filho da puta. Falta quantos aí? Falta 20 e pouco, mas foda-se, eu só quero matar o Ionir, só. Que é X1 agora, é. Já morri, eu fiquei preso sem carro, velho. Mas beleza, eu fiz o que eu queria, o Iona deu um tiro, entendeu? Ele entregou a posição dele para os caras. Olha aí, o cara correndo atrás do Iona ali, ó. Foda-se. Foda-se, eu vou me arriscar, foda-se. Arrombado, mano, deu uma bala e me pegou. Caralho. Nunca a chance de jogar esse dia da puta na bala é... Pegar ele de porta. Pegar ele de porta. Alá, 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 alá. Vi você de novo, filho da puta. Vi você de novo. Ok, sai. Olha o que eu falava lá, velho. Ah, puta, um cara também te ver, está atirando em você daqui, eu acho. Vou arriscar, não deveria. Ah, morreu de onde, o Iona? Tem três caras em muitos estilos de longe, velho. É, tipo, naquela pedra que me viu, mas um pouco mais para trás, tá ligado? Tá. É, naquela direção. Ah, ó, bom, temos um campeão entre nós, viu? Sobrevive mais todo mundo, foda-se. Foda-se, seu lixo, você não ganhou. Ah, não, meu jogo não crashou. Não, meu jogo não crashou. Aí, perdeu até os pontos. Mano, meu jogo crashou, velho. Meu jogo crashou também, acho que esse pau você já caiu. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. O Skiver caiu? Caiu, close the connection. Mano, não creio. Ó, a vitória é minha, foda-se. Adeus.